Descubra Copacabana. A história, os segredos e o charme da praia mais famosa do Brasil. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar todos os segredos e curiosidades de uma das praias mais famosas do mundo. Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos mergulhar na história, entender como funciona a praia hoje e descobrir algumas curiosidades incríveis. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. História de Copacabana Origem do nome Você sabia que Copacabana significa lugar luminoso em Aymará? Vamos contar como essa praia ganhou seu nome fascinante. Evolução histórica Desde os tempos coloniais até se tornar um ponto de encontro para turistas e locais, Copacabana tem muitas histórias para contar. A praia hoje Geografia e layout Copacabana se estende por 4 quilômetros, com calçadão de pedras portuguesas formando um desenho de ondas, um ícone visual por si só. Cultura da praia Aqui, a vida de praia é uma cultura. Vendedores ambulantes, artistas de rua e esportistas criam um ambiente vibrante que você precisa conhecer. Segurança e infraestrutura A praia é patrulhada regularmente pela polícia e possui uma infraestrutura completa para atender milhões de visitantes por ano. Curiosidades Eventos icônicos Copacabana é famosa por suas grandes festas de réveillon, atraindo mais de 2 milhões de pessoas à beira-mar. Personalidades e cinema Grandes nomes da música e do cinema já passaram por aqui. Vamos mostrar algumas histórias de celebridades em Copacabana. Recordes e fatos únicos A maior árvore de Natal flutuante já foi montada aqui. E não podemos esquecer das competições esportivas internacionais, como o vôlei de praia nas Olimpíadas. Dicas de visitação Melhores pontos para visitar Vou mostrar os melhores pontos para curtir a praia e também dar dicas de segurança para turistas. Culinária local Não pode ir embora sem experimentar uma autêntica caipirinha e o biscoito globo vendidos na praia. Espero que vocês tenham gostado de explorar Copacabana comigo. Tem alguma dúvida ou quer ver mais conteúdos como este? Deixe nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. E ativar o sininho para não perder nossa próxima aventura.